Entre o dia 15 e o dia 20 de janeiro, nós procuramos o secretário de obra para falar a respeito da rua Belo Horizonte E ele nos disse que na outra semana estaria arrumando a rua Bom, passou fevereiro, março, abril, hoje é dia 10 de abril As máquinas realmente vieram na rua Belo Horizonte, patrolaram e ficou razoável o trabalho Mas, um detalhe, aqui onde nós estamos, mostrar para vocês como é que ficou a situação Nesse ponto aqui, mora o seu creone, mas as máquinas não conseguiram chegar até aqui O seu creone continua praticamente isolado Tive que arrumar-se desde fevereiro e toda a vida a gente esperando Já um mês, já machucado, não tem nem como chegar um carro praticamente na porta Tem que passar em cima dessas tabas aqui, arriscado a quebrar o barranco, cair dentro E quando a gente precisa sair e fazer alguma coisa, tem que estar dependendo de ajuda dos outros Porque fica ilhado praticamente, dentro da cidade e ilhado, não tem outra opção É essa estrada aqui mesmo, e até arriscado, desequilibrar, cair embaixo, machucar Ou, Deus livre, até um maior elemento de chegar aqui, esconder e fazer alguma besteira Cada vez pior, né? Cada vez que chove, aumenta mais e vai só piorando a situação Se fosse longe da cidade, no interior, aí era... Às vezes não tinha conhecimento deles, né? Mas aqui, todo dia tá vendo Vem na porta aqui, mas diz que não, depende de outras máquinas e tal Mas já tinha que estar vindo, já fazendo tudo, deixando pronto, que aí já era um trabalho só, né? Olha só a fundura deste buraco E as máquinas chegaram logo aí, logo aqui nesse ponto Mas aí parou Segundo as informações do seu Creone É que a máquina não tinha condições de passar por aqui pra aterrar aqui E nós concordamos com isso Tem que ser caminhão de aterro pra poder aterrar Porque o buraco aqui é muito fundo Eu tenho 1,80m E aonde que estão as condições da família do seu Creone Dentro da cidade e isolado A gente espera que as autoridades tomem providência Porque aqui mora uma família com presença E aí E aí